Mais uma vez, a votação do projeto de lei complementar 73 de 2021, conhecido como Lei Paulo Gustavo. A apreciação no Senado acumula adiamentos sucessivos. De autoria do senador Paulo Rocha, do PT, o projeto viabiliza ações emergenciais de auxílio à cultura, como a liberação de 4,3 bilhões de reais ao setor até o final de 2022. E sobre isso nós vamos conversar agora com o secretário especial da cultura do governo federal, Mário Frias. Boa noite, gente. Eu que agradeço. É um prazer estar aqui com vocês, Augusto, Ana, Fiúza, Zé. Vamos falar um pouquinho dessa polêmica aí. Pois é, qual a opinião do senhor secretário sobre esse projeto, a Lei Paulo Gustavo? Eu nunca neguei, em momento algum, desde quando se especulou essa possibilidade, nunca neguei que eu sou contra. Apanhei bastante por isso, mas continuo contra. Uma coisa é a gente ter votado a favor, apoiado a Lei Aldir Blanc no ano de 2020. Foi um ano, acho que todos aqui vamos concordar que foi um ano atípico, principalmente para o setor de eventos, da cultura, onde o Ministério da Economia criou um orçamento de guerra, a nossa EA-106. A lei Aldir Blanc estava condicionada a esse momento. Então, teve o apoio do presidente, teve o nosso apoio. Foram 3 bilhões de reais distribuídos. Como foi uma lei aprovada no final do ano, o nosso entendimento, o nosso parecer técnico para o presidente também foi de apoiar, porque quando esse orçamento foi criado, ele foi pendurado na lua de 2020. Então, você teria que empenhar e executar no ano de 2020. Todo mundo sabe disso, é um entendimento bem simples. Quem porventura não tivesse executado essa verba em 2020, perderia a oportunidade de empenho. O governo ficou sensibilizado com isso, então permitiu que os produtores, o setor cultural pudesse fazer o empenho, pudesse fazer então a execução em 2021. Mais tarde, mudou-se o entendimento novamente para que o resíduo desses 3 bilhões, que foi cerca de 780 milhões, foi colocado à disposição de novo para empenho. Então, aquela verba que havia sido pendurada na lua de 2020, foi permitido que se pudesse empenhar, executar em 2021 e prestar contas em 2022. E é completamente diferente dessa proposta nova do Senado para a lei chamada Lei Paulo Gustavo. Vou deixar bem claro que eu não tenho absolutamente nada contra o ator. É um grande ator, uma figura simpaticíssima, que inclusive aqui em casa, a minha esposa ficou bastante triste, eu também, com o falecimento dele. Mas a questão é que, na minha opinião, é uma lei oportunista. Ela pegou esse formato, porque a Lei Aldir Blanc, o único papel do governo federal na Lei Aldir Blanc foi distribuir esse recurso. Em tempo recorde, inclusive, nós distribuímos esses 3 bilhões em pouco mais de 45 dias, mas para aquele momento, para aquele momento de emergência, de pandemia, de lockdown severo. Fazer isso agora, a gente sabe que ainda estamos superando essa pandemia, e diga-se de passagem também, muito desse momento crítico do setor vem das decisões, muitas vezes, arbitrárias de governadores. Então, fazer esse movimento agora, desses 4,3 bilhões, transformar isso numa lei permanente, em algo perene, anual, e sem controle algum do governo federal, ou seja, pegar esses 4,3 bilhões de reais e dar na mão de governadores para que eles administram e decidam o caminho desse recurso, me parece extremamente oportunista e responsável, porque uma política pública precisa ter início, meio e fim, ela precisa ter dados, ela precisa ter informações, e é para isso que a Secretaria de Cultura trabalha, para que a gente possa entender as necessidades da população e fazer os investimentos para a cultura. Então, no momento em que você se transforma, no momento em que você cria uma lei como essa, o governo federal e a Secretaria de Cultura vão se transformar num caixa eletrônico compulsório. A gente vai pegar 4,3 bilhões por ano e entregar na mão de governadores, não me parece, em momento algum, que isso atenda à necessidade da população, justamente por não haver nenhum estudo, nenhum dado concreto para o investimento desses recursos, e me parece algo extremamente, na linguagem popular, politiqueiro, oportunismo de momento, querer fazer política com esses 4,3 bilhões, porque onde você não tem dados e informações específicas, você não tem nem mesmo a informação de que esse recurso vai ser investido em cultura. Então, essa é a minha preocupação. Mais uma vez, eu reafirmo, sou completamente contra. Obrigado. Obrigado.